Galera, você aí que tá pensando em mudar de celular esse ano e não aguenta mais esse teu Galaxy J2 que só trava, ou esse LG K10 que não dura 5 horas de bateria, fica tranquilo que hoje eu irei mostrar pra vocês os 5 celulares que todo pobre sonha em comprar em 2019. Inclusive uma minoria aí fica puto porque eu coloco a palavra pobre no título. Porra galera, se você tem vergonha de ser pobre, aí já não é problema meu, tá ligado? Porque eu achei que vergonha seria eu roubar ou matar. Porque a palavra pobre que eu coloco é tipo uma tag pra mostrar pra vocês que no vídeo não vai ter celular caro, tá ligado? Mas enfim, deixa o like e bora pro vídeo. No primeiro teremos o sonho de consumo de qualquer pessoa, inclusive o meu, que é o Xiaomi Mi 8 Lite. Porque galera, esse celular além de ser um dos mais bonitos do mercado, ele tem 4GB de RAM mais 64GB com Snapdragon 660 pra rodar qualquer jogo que você quiser. Fora a câmera dele que também é sensacional, dá pra tirar bastante fotos profissionais com ele. E o celular só custa R$1250. E lembrando que não existe mais esse papo de ah, celular da China quebrou a tela e não tem como arrumar. Porque tem sim rapaziada, lá na Santa Efigênia por exemplo, é cheio de técnico que arruma celulares da Xiaomi. Até porque essa marca tá sendo uma das mais queridas pelos brasileiros atualmente. No próximo não podia faltar o concorrente da Xiaomi, que é o Huawei Honor 8X custando praticamente o mesmo valor do Mi 8 Lite. Só que a diferença é que a câmera na minha opinião tem muito mais qualidade que a da Xiaomi. Porque parece que a câmera dele deixa as cores mais vivas e com mais detalhes. Só que o da Xiaomi ganha um pouco no processador, que é melhor que esse modelo da Huawei. Pra quem não viu ainda, esse é o ranking completo dos melhores processadores de celular. Então se você não manja muito de processadores, é só você se basear nessa lista e ver qual é o pior e qual é o melhor. Repare que os MediaTek que eu vivo reclamando pra vocês, estão tudo nas últimas posições. Porque realmente não vale muito a pena. Então resumindo, quer uma câmera um pouco melhor? Vai de Huawei. Quer um desempenho um pouco melhor? Vai de Xiaomi. Então qualquer um que você escolher vai ser muito bom pra você. Agora o considerado o celular mais rápido do mundo e amado por todos que tem ele, Pocopone F1. Esse galera, tem bizarro 128GB de memória interna e 6GB de RAM. Então cara, ele vai conseguir rodar sua mãe, eu, sua família, seu cachorro, seu papagaio. Vai rodar o que você quiser nele. Pois o bicho é o famoso pica de jumenta. Como você pode ver, as notas que ele tem de desempenho é absurda. Ele só peca um pouco na nota da câmera, mas é uma ótima opção também. E só custa R$1.750. Ou seja, tu vai ter um celular que é o mais rápido do mundo por menos de R$2.000. Então simplesmente o celular é sensacional e 90% das pessoas que comprou ele aprova e muito. Agora mais um da Xiaomi, porque vocês não tem noção do sucesso que essa marca tá fazendo no Brasil. No caso esse é o modelo Xiaomi Mi A2 que custa menos de R$1.000. Então ele tá super acessível pra rapaziada que não tem muita condição. E ele vem novamente com 64GB de memória interna e 4GB de RAM. Parece que é um padrão que todo celular top tem essas configurações. E ele vem também com um Snapdragon 660 pra você destruir nos games. Pois por esse preço, tu nunca que vai encontrar um Motorola ou Samsung custando esse valor com essas configurações, tá ligado? Então quem comprar, a felicidade já tá garantida. No próximo teremos um que eu selecionei justamente pra galera que tem menos de R$700 para comprar um celular. Que é o Redmi 6, custando R$690. E por mais que ele tenha esse preço super barato, você vai ter muita qualidade mexendo nele. Pois ele vem com 3GB de RAM e 32GB de memória interna. O único problema dele é só processador que é MediaTek. Mas é aquela coisa galera, tem diferença de você colocar um MediaTek em um celular que custa R$1.200 pra um que custa R$690, né? Então é o que eu sempre falo, não tem problema se for processador MediaTek se você pagou um preço abaixo de R$700 no celular, tá ligado? Mas mesmo assim o aparelho vem com um Android 8 e ele é octa-core de 2GHz. Então pra quem tá querendo um celular de baixo custo sem dúvida, esse é uma ótima opção. Então é isso galera, se você puder deixar o like, eu agradeço muito. Se inscreva no canal e principalmente ative as notificações pra não perder nenhum vídeo como esse. Tamo junto, fiquem todos com Deus e é nóis!